Na terceira reportagem da série CLT 70 anos, vamos ver o que a Consolidação das Leis Trabalhistas diz sobre a exploração da mão de obra infantil e escrava. Como a legislação passou a proteger esses empregados e a evitar a exploração do trabalho. Veja agora na reportagem de Luciana Colares. Um dos papéis mais importantes que a Consolidação das Leis do Trabalho cumpriu ao ser editada na década de 40 foi estabelecer o fim da exploração da mão de obra escrava e infantil, com a regulamentação das relações estabelecidas entre o empregador e o trabalhador. A CLT surge com a promessa que Getúlio nos traz, com a Revolução de 30, onde ele nos traz, na verdade, toda essa regulamentação. Então, em 1943, ele traz esse coroamento dessas normas trabalhistas e com isso vem essa série de obrigações para com o empregador e esses direitos, que é óbvio, ao longo do tempo, vem passando por uma transformação para melhor atender aos anseios da nossa sociedade. Quando o assunto é a exploração da mão de obra infantil, o artigo 403, reformado no ano 2000, é claro ao dizer que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Mesmo assim, o último censo do IBGE aponta que o Brasil tinha, em 2010, pelo menos 3,5 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos de idade trabalhando. Ainda assustador, o número é 13,5% menor que o divulgado pelo Instituto no ano 2000. A mão de obra escrava também é proibida e é crime, mas assim como o trabalho infantil ainda não foi erradicada no Brasil. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, entidade ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e responsável pelas primeiras denúncias de trabalho escravo no país, a cada ano, pelo menos 25 mil trabalhadores são escravizados aqui. Os números não são precisos, exatamente por se tratar de uma atividade ilegal, criminosa. E não ache que o problema está apenas na zona rural. Os números do trabalho escravo urbano estão sendo até expressivos, são alarmantes. Muitas vezes ele está ali sendo, de repente, escravizado de uma forma, porque a família dele depende daquele alimento que ele leva, porque ele só consegue aquele alimento, porque aquela vendinha ligada a um fazendeiro ou ligada àquele empregador. Então, existem vários aspectos envolvendo. A CLT não trata do trabalho escravo, talvez porque todos os seus artigos já sejam uma negativa a este tipo de regime. Quando ela determina um salário mínimo, jornada diária e semanal e uma série de outras regras, já está aí a proibição de qualquer forma de escravidão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto